Malta do aço! Olha, a aproveitar que estou aqui com o Gil no meu carro, estamos só os dois. Só os dois. Só os dois. Vou aproveitar só as peças para aqui, para te dar a tua prenda de Natal. Vai ficar aqui registada, aqui a câmera. É uma coisa que vai dar, vai dar não, vai ter que dar jeito logo em Janeiro. Logo em Janeiro. Logo em Janeiro, bem, se tu me falhas, vai ter um compromisso comigo e aqui com a malta. Mas tu estás a dar-me a prenda em direto. Não, não é em direto, quer dizer, para ti vai ser em direto. Eles depois vão ver depois, com o tempo que eu demoro para editar vídeos, se calhar só vem para o Natal 2020. Então, vamos dar aqui a prinógio, vamos lá ver se eu consigo passar a prenda aqui para a frente. Vamos fazer uma a uma. Uma a uma. É mais que uma. São várias prendas, olha. Vou começar aqui. Uma a uma de proteína. Uma a uma de proteína. É para os finais, em Janeiro. Em Janeiro. Em Janeiro é tudo. O que é que tu disseste? Em Janeiro era a começar. Então, vou te ajudar. Agora vou te aqui mesmo. Agora vou te aqui mesmo. Vou te ajudar a ter o teu boost. Boost. Proteína. Gostas de morango. Tens de gostar. Eu também mandei vir de morango. Vais ter que gostar. O que é que eu mandei vir aqui mais? Renda. Como vais ter que fazer dieta. Não vais comer aquelas merdas todas que tu comes. Só ao fim de semana. Nem ao fim de semana. Ao início nem ao fim de semana. Um multivitaminico Z. Para te dar umas vitaminas extra. Assim que mudares a fazer dieta. Começas logo a andar de lado. Começas logo a ficar todo torcido. Um multivitaminico Z. É macejada? Não. Como vais andar muito cansadinho. Vai-te doer os músculos que parece que não vai haver amanhã. Uns BCA's. Para ajudar a recuperação muscular. Essas coisas todas. Mas é que vou fazer uma carta como é que se toma isto. E depois. Para teres força. Para teres pump. Uma creatina. Até vais tomar creatina. Com o companheiro. É que estás a pensar. O que é isto mesmo? Eu vou tomar isto como? A que horas? Quando? Depois tens de fazer uma carta como é. Uma creatinazinha. Isto depois. Isto aqui. Isto é para ti. Já vais abrir. Isto é uma prenda para a tua mulher. Que ela ia ficar triste se eu te oferecesse só a ti. Não ofereci a ela. Portanto isto depois das a ela. Certo. Hã? Certo para mim. Não. Isto é de mulher. Podes abrir. É a tua. A tua. Põe no chão. Põe no chão. Tens de pôr aí. Tens de depois fazer um roteiro. Um roteiro. Um roteiro. Às 8. Às 10. Tens de rasgar assim. Agora acaba. Mas ainda não é Natal. Isto é à meia noite. Sim. Está bem. Mas o vídeo vai ser depois do Natal. Eu vou ter que dar já. É lá se gostas. Para começares logo com o equipamento. Que espetáculo. Mostra aí para os telespectadores. O que é que diz aí. Isto é em inglês. A inglês é talento. Para de sonhar ou desejar e começa a fazer. É o que tu vais ter que fazer. Parar de sonhar ou desejar e começar a fazer. Já há uns anos que... Ai é para o próximo mês e próximo mês. Já há uns anos que estás a desejar. Não. Mas eu disse. Já não era era. E olha agora você dá obriga. Dá obriga. Tu tens a t-shirt. Tens o BCA para recuperar. A creatina para dar força. Para dar alguma forçazinha que ajuda sempre. A proteína. Agora que... E tens que fazer o papelinho. Bem Valde. Isto foi. Um brigadinho. Gostaste da tua prenda? Olha essa é para a tua mulher. Não vais vestir um top feminino. Não te ponhas copanoiriços. Às vezes. É também para a mulher. A tua mulher mereceira mais. Para tatuar a ti. E merecer a mais. Mas pronto. Ou não. Ou não. Malta. Fiquem bem. Foi uma brincadeira que fiz aqui com o meu amigo Gil. Vocês já conhecem o Gil. Brincadeira. Agora... Brincadeira. Eu é que estou... Agora ele chave. Vocês conhecem o Gil. Ele já faz parte aqui da família. Do canal do aço. É um miminho para fazer ficar. Vamos pôr o Gil Grosso. Vamos pôr o Gil Grosso. Vamos pôr o Gil Grosso. Agora que? E agora? A partir dos 40 é que vai ser? Já sabem. Yuri 10 em todas as compras prosas. Eles têm t-shirts. Têm suplementos. Agora têm ténis. Têm relógios. Têm tudo e mais alguma coisa. Só não têm comparação. Um pormenor. L serve. 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 Se não servir é para começar a emagrecer. Mas eu por acaso lembrei-me disso. LXL. Vou mandar vir um L. Um L. Eu não sou assim tão gordo. Que é para se ele vir a bochinha para a frente. Ter motivação para cortar. Vai Malta. Fiquem bem. Um grande abraço. Um grande gás. F***. Que anda maluco. Agora vou ser da obriga. Então vais pôr isso a gravar. Daqui a alguns meses vem. Mas este gás continua... Este gás continua gordo. Não. Olha. Um pequeno da canhão. Este gás continua gordo. Não. Agora Gil. Agora tem que ser a sério. Agora tem que ser a sério. Olha. Agora vai ser meu. Agora tem que ser. Que anda maluco. Tchau.